Drops de Ciência, resumos de grandes notícias com cientistas e acadêmicos brasileiros, você confere aqui. No dia 1º de outubro, durante o simpósio internacional Sociedade e Natureza, promovido pela Academia Brasileira de Ciências, o professor Bruno Milanes utilizou a mineração como exemplo de setor onde a integração entre as ciências naturais e sociais é fundamental e enfatizou a importância da comunicação dos profissionais da ciência com diversos outros segmentos da sociedade. Então, o que acontece é que, quando falamos sobre mineração e movimentos sociais, falamos sobre a água. Então, aqui nós vemos, novamente, o diálogo entre o ambiente e a sociedade. Nós precisamos de criar uma ciência que comunica, que comunica com o governo, que possui nossa política, que possui pessoas e empresas. Nós precisamos de uma ciência que possui uma consciência, que possui uma consciência, que possui essa consciência, que possui realmente motivar a mudança, possui que possui que as pessoas realmente compreendam o que está acontecendo e, espero, mudam-se. Não sei se eu fui um pouco influenciado pelo Pai de Barros, que perguntou sobre como você tem todas as famílias de dinheiro e o programa de transferência de dinheiro, que se preocupa sobre quem precisa mais. Então, talvez, nós devemos pensar e considerar quem são os grupos que precisam de mais ciência. E não como um objeto, eu vou fazer ciência e ajudá-los, mudá-los, mas ciência com eles. Como empoderar essas pessoas a fazer ciência com nós e nos ajudar a fazer ciência que realmente funciona. Obrigado muito. Obrigado.